Vamos a mais uma batalha aqui no canal, uma batalha de máximo amortecimento, ou melhor, uma batalha de pau para toda a obra premium, porque é isso que estas duas sapatilhas são, o Chalcony Triumph 21 e o Espuma Magnify Nitro 2. Eu sou o Pedro, um corredor amador não elite, e neste canal eu falo de tudo sobre corrida, e hoje é a altura de fazer um comparativo entre estas duas sapatilhas. Se tu que me segues desde há muito tempo, sabes que eu sou fã aqui dos Triumph 21, corro com o Chalcony Triumph 21, sobretudo para alguns treinos muito longos, treinos acima de 25 km, e tem sido fantástico com estas sapatilhas, muito confortáveis, ótimo retorno de energia, maravilha. Mais recentemente, tenho usado os Magnify Nitro 2, que também gosto muito, mas tenho usado para treinos longos até 25 km. Portanto, isto no fundo é uma batalha de treinos longos também. Vamos ver então, das duas, qual é aquela que mais destaca num comparativo direto com 10 pontos de avaliação, e vamos já começar pelo conforto. Bom, são duas sapatilhas que se querem muito confortáveis, porque são sapatilhas premium, portanto, estamos à espera de ter muito conforto. Aqui nos Triumph 21, o conforto está cá. Atenção, que eu chamo-lhes sapatilhas de pau para toda a obra premium, e não máximo amortecimento, porque de facto não têm um máximo amortecimento, não têm um máximo alcool semento. Há sapatilhas para treino diário que têm mais alcool semento, mais almofadas do que estas duas. Portanto, o objetivo não é serem uma sapatilha de máximo amortecimento e alcool semento, mas sim uma sapatilha confortável, premium, que nos dá aqui uma ótima resposta. E nisso, elas de facto são muito boas. A nível de conforto, os Triumph 21 são muito confortáveis, ótima sapatilha para treinos, todos os tipos de treinos, mas sobretudo treinos muito longos. Não sentimos aqui qualquer desconforto, pelo menos eu não sinto, com esta sapatilha. Os Magnify Nitro 2 também são muito confortáveis, têm aqui um tecido elástico bastante confortável. Não é tão respirável quanto aqui os Triumph 21. Ok, os Triumph 21 são mais respiráveis, são mais frescos e os Magnify têm um efeito, sentem um efeito mais de bota quando os calçamos, sentem-se que temos mais tecido à nossa volta, algo que nos abraça mais o pé, mas nem por isso as torna assim muito confortáveis. Até diria que não são mais ou muito mais confortáveis que, por exemplo, os Velocity. Confortáveis sim, mas nada que se destaca, enquanto o Triumph 21 tem um conforto que destaca e são, sem dúvida, mais confortáveis. Portanto, o primeiro ponto vai para os Triumph 21. Vamos ao segundo ponto, a entressola. Temos aqui duas entressolas de excelência mesmo. Aqui no Triumph 21 temos a Power One Plus, uma entressola leve, com um ótimo retorno de energia, bastante macia. E aqui temos a famosa espuma Nitro, também leve, bastante macia e também bastante reativa. São duas entressolas muito boas, duas entressolas muito macias, com um bom retorno de energia, mas a entressola aqui que se destaca mais é, sem dúvida, a entressola do Triumph 21, Power One Plus, porque é mais macia e, ao mesmo tempo, dá-nos mais retorno de energia. Portanto, não há aqui muito por onde tentar ajudar os Magnify, porque é uma entressola mais densa, com menos retorno de energia, menos agradável de usar. Agradável sim, mas menos agradável. Portanto, mais um ponto aqui para o Triumph 21, que já vai com dois pontos. Agora, a sola ou solado, ok? Temos duas solas ou solados, mais uma vez, bastante bons, bastante aderentes. Sinceramente, não tenho razão de queixa de nenhuma delas. Mas, não há por onde se escapar. O Puma Gripe é a melhor borracha, é uma borracha muito aderente, mais aderente que a borracha do Stalcnic, se não me engano, é um composto de carbono XT900. Não é muito conhecida por ser uma borracha muito aderente, mas nesta versão do Stalcnic 21, até tem sido bastante aderente, tem ficado muito surpreendido. Não vão ter problemas com qualquer uma das duas, mas se querem a melhor borracha, com melhor aderência, sobretudo em pisos molhados, então é esta, ok? É a borracha dos Magnify Nitro 2. Portanto, um ponto para o Magnify Nitro 2, primeiro ponto aqui para o Espuma. Vamos ao peso. Sapatilhas Premium, sapatilhas com um tecido com melhor acabamento, com um tecido mais confortável, também significa sapatilhas com mais peso. São duas sapatilhas com um peso acima daquilo que é um peso ideal para uma sapatilha pálpata da obra, mas ambas sapatilhas também têm um peso inferior àquilo que é hábito para uma sapatilha de máximo amortecimento. Portanto, o peso está ali entre sapatilha de treino diário e sapatilha de máximo amortecimento. Mas notem que há sapatilhas para treino diário mais pesadas que estas duas sapatilhas, ok? Portanto, mesmo tendo um peso um pouco maior que uma sapatilha para treino diário, são sapatilhas que ainda vou chamá-las de leves. Agora, comparando as duas, aqui o Stryon 21, quer na versão tamanho 42 europeu, 40 brasileiro, ou no meu também, que é 45 europeu, o Stryon 21 tem menos 10 gramas que os Magnify. Não é muito, não é muito significativo, mas são 10 gramas que se sente na corrida, ok? E às vezes o que se sente não é tanto o peso, é a forma como o peso é distribuído. Aqui nos Magnify o peso até é... Eu vou dizer que é bem distribuído, mas sente-se maior o peso na zona de calcanhar. Mas, de qualquer forma, os Magnify têm mais 10 gramas, custaram 21, portanto, não há como fugir. Estaram 21, ganham mais um ponto, ponto do peso. Vamos agora ao ajuste. O ajuste no pé é muito bom em amas. Amas têm um lockdown, não vou dizer perfeito, mas ótimo para aquilo que vocês precisam, ótimo para treinos diários, treinos de recuperação, todo tipo de treinos que querem fazer com estas sapatilhas. Não é um lockdown perfeito para treinos de velocidade ou provas, um bocadinho muito rápido, não é, mas, tendo esses casos, é um lockdown muito, muito bom. Ainda assim, o vosso pé vai ficar mais bem ajustado no Estranho 21, estranhamente porque esperaria que os Magnify, por ter um efeito mais de bota, tivessem um lockdown mesmo muito bom, mas não sentia-se lockdown no Magnify, o meu calcanhar está um pouco solto que nos Magnify, e no Estranho 21 não sinto isso. Todo o elo está muito bem ajustado, portanto, mais uma vez, um impacto, um impacto não, um ponto para o Estranho 21, que já vai um bocadinho à frente. Agora, o próximo ponto nesta batalha é o amortecimento. São sapatilhas, vá, prima, mas que também são de máximo amortecimento, pelo menos um pouco, portanto, este é um ponto muito importante. A nível de amortecimento, eles são diferentes. Estranho 21 tem um amortecimento mais suave, depois tem um maior retorno de energia, mas isso para aqui não interessa, o amortecimento é mais suave, o vosso pé sente-se que afunda um pouco mais depressa, mas amortece bastante bem, e como eu vos digo, eu uso para fazer até 38 km nos meus treinos e não tenho qualquer problema. Os Magnify têm um amortecimento um pouco mais denso, o vosso pé não afunda tanto ou não afunda tão depressa, mas ainda assim sente-se que tem um excelente amortecimento. Vocês sentem que tem aqui uma proteção excelente nos Magnify. Portanto, são amortecimentos diferentes, mais suave e um pouco mais denso, mas ambos são ótimos amortecimentos para quem quer uma sapatilha mesmo boa para amortecer o nosso impacto no chão. Portanto, aqui é um impacto. Um impacto para o ponto de amortecimento, porque de facto são ambas igualmente muito boas. Vamos agora ao retorno de energia. Esta é fácil, e no princípio dei essa dica. Apesar da espuma Nitro ser uma espuma muito conhecida por ter um bom retorno de energia, neste modelo, no Magnify, não sinto um tanto retorno de energia como eu gostaria. Sinto um ótimo retorno de energia para me ajudar a manter a minha cadência. Ótimo, por isso é que eu quero usá-la, ou gosto de usá-la, para treinos longos até 25 km, mas não sinto um retorno de energia para ir mais além. Não sinto um retorno de energia que me faça querer fazer velocidade com elas, ou que me faça querer fazer uma maratona com elas. Isso está aqui, no Estranho 21. Estranho 21 com esta espuma Power One Plus tem um retorno de energia ótimo. Eu chego aos 30 km já cansado, como é óbvio, e muitas vezes é aos 30 km que eu sinto que ela está a me dar um ótimo retorno de energia. Quando eu estou mais cansado e mais quero ajuda, é aí que eu sinto que a espuma do Estranho 21 está a ajudar com o seu excelente retorno de energia. Portanto, não há aqui dúvida alguma, Estranho 21 com esta espuma Power One Plus tem maior retorno de energia. Portanto, mais uma vez, ponto para o Estranho 21. Próximo ponto da batalha, estabilidade. Eu não sofro de pronunciação ou supinação, ok? Tenho um ligeiro desvio, mas é desprezível. Portanto, não sofro desse problema, chamamos assim. Ainda assim, não senti qualquer instabilidade em qualquer uma delas. Ambas, para mim, são muito estáveis. Mas, os Magnify, por terem uma espuma mais densa e que amortece de uma forma não tão suave, sem dúvida que podemos dizer que são mais estáveis, ok? Aqui o Estranho 21, por serem mais macias, o nosso pé afunda mais, isso poderá causar alguma instabilidade para quem tem pronunciação ou supinação. Portanto, os Magnify, entre dois, são mais estáveis e vão ganhar o ponto da estabilidade, ok? Próximo ponto, versatilidade. Temos aqui, como eu chamei ao início, dois paus para toda a obra premium. Portanto, versatilidade é aquilo que elas têm de ter e, de facto, são ambas muito versáteis. Eu diria que podem fazer tudo com ambas sapatilhas. Agora, há umas que fazem melhor umas coisas que as outras. Pegando aqui nos Magnify, Nitro 2, não gostei muito de fazer treinos de recuperação com elas. Achei que a espuma não era macia o suficiente. Atenção, é uma espuma macia, ok? Mas há mais macias. Como há mais macias, são essas que eu quero levar para um treino de recuperação. Também não fiquei fã de usá-las para treinos de velocidade, ou provas, não é? Porque não é uma sapatilha que pus por mim para a velocidade, não é uma sapatilha que me dizes vamos correr rápido, não é? E são esses dois tipos de treinos que ela não é, assim, muito boa. Treino 21. Sinceramente, não tenho nada a apontar. É uma espuma macia para treinos de recuperação, ótima para treinos diários, por ter uma boa capacidade, um bom retorno de energia, é uma espuma que também aguenta a velocidade e provas e, mais uma vez, treinos muito longos. Portanto, por ter uma espuma mais reativa, acaba por ser uma sapatilha mais versátil que os Magnify e, portanto, o ponto da vegetalidade vai para os Tramf 21. Próximo ponto. E o último ponto em batalha é o preço. Aqui também é fácil. Os Magnify, desculpem, os Tramf 21 têm um preço vendido ao público de 190 euros, bem caro, ok? E não tem placa. Nenhuma de sapatilhas tem placa. 190 euros é demasiado caro por uma sapatilha sem placa. Quer dizer, mesmo com placa seria caro. Mas vocês sabem que por 200 euros, 200 e pouco, já se compra uma sapatilha de performance com placa. Eu acho que é demasiado caro. Os Magnify Nitro 2 conseguem-se comprar, mesmo sem promoção, por 150 euros, ok? Uma diferença de 40 euros. É muito dinheiro. Depois, em promoção, conseguem comprar os Magnify Nitro 2 por menos de 100 euros. Acho que já vi a 90 e qualquer coisa, 90 euros. E os Tramf 21, o melhor que já vi foi a 140 euros. Mais uma vez, uma diferença muito grande, 50 euros. Mais ainda, é muito fácil encontrar os Magnify em promoção e é muito difícil encontrar o Tramf 21 em promoção. Portanto, seja qual for a forma, com ou sem promoção, os Magnify serão sempre mais baratos. E aqui o ponto, então, vai para os Magnify, ponto do preço. E chegámos ao fim da batalha de 10 pontos e, já sabem, não é? O vencedor foi o Tramf 21 que venceu 6 pontos da avaliação. Os Magnify apenas venceram 3 pontos da avaliação e houve um empate. portanto, no final temos 7 pontos para o Tramf 21 e 4 pontos apenas para os Magnify Nitro 2 e, portanto, o vencedor desta batalha são os Tramf 21. Agora, lá por ser o vencedor não quer dizer que tem que ir a correr comprar os Tramf 21. Não vou lembrar que é uma sapatilha muito, muito cara. Agora, precisas de deixar o Tramf 21? Bom, se o dinheiro não é um problema, então, Tramf 21, ok? Sadinha para gastar? Força! Tramf 21. Se queres poupar aqui uns trocados, não vejo razão para ir buscar o Tramf 21, a não ser, a não ser que faças treinos superiores a 30 km ou queiras fazer uma maratona de forma confortável, ok? Portanto, para treinos ou provas acima de 30 km, então, vale a pena ir buscar o Tramf 21. todos os outros, ok? Se não faço treinos a surpresa 30 km, eu sinceramente não vejo grande razão. Os Magnify não têm uma espuma tão boa, mas continuam a ter uma espuma excelente com um bom retorno de energia, não tão forte como o Tramf 21, mas ainda mesmo é muito bom, ok? Portanto, não recomendo comprar o Tramf 21 se não faço treinos demasiado longos. Os Magnify servem, chegam e sobram para o que vais precisar. Mas se há dinheiro, tramf 21. Se és novo por aqui, lembra de subscrever o canal e dá aqui um gosto a este vídeo que para mim é muito importante. Vou colocar na descrição os links para poderes adquirir as tapetilhas cascadas na Top 4 Running e coloco o código ALLABOUTRUNNING para teres um desconto extra de 15%. Duvidas, comentários, questões ou o que quiseres, coloco aí em baixo nos comentários que eu respondo sempre e fica por aí. Até à próxima.